A Mónica é irrepreensível, não tem medo nenhum de arriscar. Um bom verão, digamos assim, ganhamos quatro meses para dividir por doze. E portanto, tem mesmo que ser uma gestão controlada. Só abrir mais cedo. No meu caso, já existem outras formas de rendimento, mas se não existir outras formas de rendimento, tem que se fazer aqui alguns sacrifícios, sim. Mónica Sintra faz a gestão de apartamentos na Ilha do Sal, em Cabo Verde. Vai mesmo para a frente. O meu dia passa muito, hoje em dia, por estar ao telemóvel ou estar no computador. Nas aulas de canto, trabalha Mágua, a mais recente música. Eu tenho aulas de canto porque acho que é importante nós trabalharmos aquilo com o que trabalhamos, com o que, neste caso, é as cordas vocais. Não para. Vá vá, bora. Tu gostas é de companhia. Quero ter uma performance, principalmente no verão, digna em todos os conselhos. Bravo. Sou muito responsável, sou muito chata. Para terem a noção, estão 40 graus e ninguém leva o ar-condicionado ligado. Vamos todos sem falar uns com os outros porque as janelas vão abertas. A importância da formação tem a ver com a longevidade e com a saúde local. Se tivesse sido igual ao A, eu tinha ouvido. É um instrumento como outro qualquer. Um pianista toca todos os dias e é normal. E o cantor trabalha quando vai cantar. Isso não é nada normal. Portanto, temos que ir aos treinos antes de ir aos jogos. Mónica Sintra vai a treinos desde criança e nunca teve dúvidas quanto ao futuro profissional. Eu sempre disse que queria ser cantora. Queria ser cantora e cabelareira, cantora e advogada, cantora e jornalista. E, portanto, a minha mãe diz que todos os anúncios que passavam na televisão eu cantava. As minhas brincadeiras eram todas passadas, até porque eu sou filha única, no quarto. A fingir que era cantora, a fingir que ia ao Festival da Eurovisão, a fingir que estava no Natal dos hospitais. A cantora comemora agora os 30 anos de carreira, mas não abandona o rigor que a caracteriza. A partir de maio entro no meu modo ninja, que é como quem diz, tipo, não como gelados, não bebo refrigerantes, não faço uma série de coisas. Portanto, sou a pessoa mais chata desta vida, mas é a parte do ano que eu mais gosto e que mais sou feliz. Muitos cantores populares não são autores nem da letra, nem da música, o que significa que os rendimentos têm apenas uma fonte, os espetáculos. Eu sou a minha própria produtora, eu sou a minha própria editora, lance quando eu quero. Claro que o investimento total é meu, mas aí também os dividendos que vêm a partir daí, que no meu caso são só espetáculos, também são meus, passam a ser sempre meus. Não fui às cegas. Os artistas não viviam para gravar discos. Os artistas surgiram e as bandas surgiam, as grandes bandas dos 50s, dos 60s, dos 70s, surgiam a propósito dos concertos, do fazer concertos ao vivo, do arrastar multidões atrás e todo o projeto era pensado sempre com a ideia de ir para a estrada. Depois veio uma indústria discográfica que dava muito dinheiro durante muitos anos e começou-se a pensar tudo de uma forma diferente. Mónica Sintra grava um videoclipe no estúdio de Ménito Ramos. Será divulgado nas plataformas digitais. Numa indústria em mudança, os CDs físicos quase deixaram de existir. E agora voltámos exatamente ao princípio. Acabou o processo discográfico rentável a que estávamos habituados e agora vemos que os artistas mais uma vez estão a trabalhar, e nós produtores, com o foco de criar canções que são pensadas para serem cantadas ao vivo, arrastar pessoas para ir atrás do artista e cantarem com o artista determinadas canções. Com programas e espetáculos ao fim de semana, com horários e férias do avesso, ser cantor é mais do que uma profissão. É um modo de vida. Então, Pikachu, como é que estás? Como estás? Que carminho. Ela estava doente, por isso é que também estava aqui connosco. Não foi obviamente à escola, estava aqui doentinho. E normalmente ele não vem. Acho que já apitou, não é? É. Vou mandar para o avô dizer que 38.1. Duarte vai ao hospital com o avô, onde será diagnosticada amigdalite. Nos bastidores do programa de televisão, Mónica prepara-se com a dupla de bailarinas. Atul, obviamente, vai se chamar Trin Ramos. Eu não posso deixar uma equipa pendurada, não posso deixar o público, e quando é um espetáculo também à espera. E, portanto, aquilo que nós temos que fazer é, no fundo, representar e fingir que está tudo bem, que estamos muito felizes, quando estamos ansiosos para ir dar call a alguém. A hora do espetáculo chegou. Os programas de televisão são importantes para os cantores. Não nas receitas imediatas, mas na visibilidade e angariação de futuros concertos. O facto de ir à televisão hoje em dia, os programas, alguns já são pagos. Não todos, mas alguns já são pagos. Os programas pagam, sobretudo, despesas de deslocação. No palco do Cá por Casa, Mónica Sintra canta a música que lhe deu sucesso. O Afinal Havia Outra acaba por ser uma música que, sempre que existem estes programas mais especiais, pedem sempre aquele que é o meu cartão de visita, que é o Afinal Havia Outra, ou o Na Minha Cama Com Ela. E eu não me farto porque, de facto, esta música simboliza o meu sonho, a realização do sonho. O amor das horas vagas Para chegar aos grandes palcos, passam por um longo caminho de investimentos. Um dos meus sonhos, acho que vai ficar por concretizar, que era fazer um disco de duetos e nós estamos num país muito preconceituoso. Há colegas com quem eu falo, gostava de cantar uma música contigo. E sim, está tudo bem, mas depois dizem à editora para a editora dizer que não, ou a própria editora também diz que não. O público gosta muito e isso é que interessa.